Você sabe quem é a pessoa mais poderosa do mundo? Bom, essa é uma pergunta que gera algumas dúvidas. As pessoas tendem a relacionar o poder aquisitivo. Mas eu preciso te contar que, na verdade, a pessoa mais poderosa do mundo é o contador de histórias. É ele que define a visão, os valores e a agenda de toda uma geração que está por vir. Esse era o pensamento do Steve Jobs. Ao contar uma história, temos dois caminhos. O primeiro, engajar, atrair e convencer quem está ouvindo. Ou o segundo, narrar fatos que não despertam o interesse do público. Entenda que falar bem em público contribui para que uma boa história seja contada. E isso é totalmente treinável. Se você simplesmente despejar informações sem se preocupar em como falar, não vai convencer quem está te escutando. Quer mais dicas? Me acompanhe no chana.eleve.